Mil e Uma, Nail Designers de Sucesso Olá, me chamo Camila, sou de Iguatu, Ceará, sou manicure há 10 anos, trabalho com unha de gel, unha decorada, unha de porcelana. Eu conheci a Luciana Rangel através do Facebook. Eu decidi fazer o curso com a Luciana Rangel simplesmente porque eu achei ela muito fera no que faz. Já gostei dela de cara, ela tem uma coisa nela que cativa as pessoas, certo? Então, assim, eu não tenho dúvidas que eu vou ser uma profissional de sucesso fazendo cursos com ela. Então, gente, é isso. Vou fazer o curso de One Stroke com a Luciana Rangel.